16 minutos agora, esse é o Paraná no ar. Obrigado, Laís. Um garoto de 12 anos vai nadar na cava com os amigos. E aí nós estamos falando da região metropolitana de Curitiba. Só que ele não volta mais. A família pensa o pior, que ele pode ter se afogado. E o desespero bateu, imagina. Criança sai pra mergulhar nas cavas, não volta. Aí começa a correria. Gente, encontraram essa criança com um adulto. Esse adulto acabou preso. Essa história aqui é inacreditável. Dá uma olhada no que estava acontecendo, mostra. Essa idosa não conseguiu dormir. O desaparecimento do neto de 12 anos mobilizou a cidade. Dormi, não jantei, não tomei café, nada. Não consigo nada. Agora, é assim. Minha vida foi a noite inteira. Passei amanhã e se acordando. A senhora temeu pelo pior? A senhora imaginou que pudesse ter acontecido algo? É, eu pensei. Eu pensei que o meu neto tinha morrido afogado no rio. Tudo vinha na minha cabeça e é isso. Foi esse policial militar que ficou sabendo do caso e resolveu procurar pela criança logo cedo. No primeiro momento, disse que essa criança estaria numa cava, brincando, junto com outras crianças também. E teria vindo, os demais teriam vindo embora e ela teria ficado lá. No primeiro momento, nós até pensamos em solicitar o apoio do Ghost, pra ver se num possível afogamento, alguma coisa, né? Quando todos temiam pelo pior e imaginavam que o menino tinha se afogado, há surpresa. Chegou ontem a informação que ele teria saído com um rapaz de maior, que teria convidado ele pra ir numa residência brincar. Porém, ninguém sabia informar quem que era esse rapaz. Nós só conseguimos a foto dele pelo Facebook, primeiro o nome dele é Maico, e também uma foto antiga, 2016. Então, segundo as informações ali, nós fomos pegando informações e fomos chegando. Foram nos indicando, perguntavam no local, uns conheciam, mas diziam que já não morava mais ali, até que chegamos na localidade onde eles estavam morando. Seria na Casa dos Fundos. A gente entrando aqui no terreno, a gente observa que é um local bastante humilde, e foi aqui, hoje cedo, que os policiais, ao abrirem esta porta, eles foram recebidos pelo Maico. Só que o Maico se identificou como o Felipe. Os policiais não convencidos, entraram aqui, e nesse espaço encontraram a criança chorando, bastante nervosa. Está aqui a bicicleta, que ele foi na cava, e o Maico teria dito aos policiais que passou a noite com a criança nesse local. Mas um detalhe chamou a atenção. Ao resgatar a criança, que só chorava de dentro desse cárcere privado, o Maico falou, diga que eu não fiz nada com você. Pediu para a criança falar isso para os policiais. Mas aqui dentro, o que essa criança passou agora, os psicólogos vão tentar descobrir. O menino foi levado para o hospital, e muita coisa precisa ser esclarecida. Sem os laudos, por enquanto o rapaz deve responder por cárcere privado. Porém, pode ficar com a vida muito complicada. Como diz o outro, algo errado não está certo, né? Você convidar uma criança de 12 anos para ir para a sua residência, um rapaz de 34 anos, não é normal, né? Passar o dia, a noite, com essa criança lá, normal não é. No meu ponto de vista, não é normal, né? Mas vamos ver qual é a interpretação da autoridade aí. O comandante, o soldado que estava lá na operação, e de todo mundo, né? E de todo mundo. Por que que colocou esse jovem ali? Agora, os psicólogos que vão fazer ele falar. Você não tem dúvida disso. Se houve abuso, se não houve, e se houve qualquer tipo de ato libidinoso, como é menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Ponto. Isso já está certo. E aí, a vida deles complica muito, porque ele também deixou marcas e deixou traumas nesse jovem de 12 anos de idade. Portanto, sempre estabelecer essa proximidade, essa confiança da molecada, né? E deixar sempre esclarecido, não vá, não vá, não vá. Mas é um adulto, né, de 34. Vai convencer-se um menino de 12 anos de idade, uma menina, você não tenha dúvida disso. Que não é normal? Não é. Não é. Principalmente, ele insistir para o jovem falar que não aconteceu nada demais. Ele tem noção. Se aconteceu alguma coisa, ele tem noção do que pode haver com ele. sete...